Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Evangelho. Os Trabalhadores da Última Hora O Evangelho segundo o Espiritismo Instruções dos Espíritos Os últimos serão os primeiros. Jesus gostava da simplicidade da simbologia. Para ele, os Trabalhadores da Primeira Hora São os Profetas, Moisés e todos os Iniciadores Que marcaram as etapas do progresso Continuada no decorrer dos séculos Pelos apóstolos, pelos mártires Pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos E, finalmente, pelos Espíritas Estes, que vieram por último Foram anunciados e profetizados Desde a chegada do Messias E receberão a mesma recompensa Mas, que digo eu? Na verdade, estes receberão uma recompensa bem maior Pois, sendo os últimos a chegar Se beneficiam dos trabalhos intelectuais De seus antecessores Cujos resultados devem servir à coletividade Deus abençoa a solidariedade Aliás, muitos dentre eles estão vivendo hoje Ou reviverão amanhã Para completar a obra que outrora deram início Mais de um patriarca Mais de um profeta Mais de um discípulo de Jesus Mais de um propagador da fé cristã Se encontram entre eles Porém, mais esclarecidos Mais adiantados Trabalhando não mais na base Mas no acabamento do edifício Seu salário será, portanto Proporcional ao mérito do trabalho A reencarnação Este belo conceito Eterniza e determina A filiação espiritual O espírito Chamado a prestar contas De seu mandato terreno Compreende a continuidade Da tarefa interrompida Porém, sempre retomada Ele vê Sente que captou no ar O pensamento dos seus antecessores Reinicia a luta Amadurecido pela experiência Para continuar avançando E todos Todos Trabalhadores de primeira E da última hora De olhos bem abertos Diante da profunda justiça de Deus Não se queixam mais O adoram Esse é um dos reais sentidos Desta parábola Cujo ensinamento Como em todas as outras Que Jesus dirigiu ao povo Contém um germem do futuro E também A revelação da magnífica unidade Que harmoniza todas as coisas no universo Da solidariedade Que une todos os seres presentes Ao passado E ao futuro O livro dos espíritos Pergunta 803 Todos os homens São iguais Perante Deus? Sim Todos tentem Para o mesmo fim E Deus Faz suas leis Para todos Muitas vezes Dizeis O sol Brilha para todos E com isso Dizeis Uma verdade maior E mais universal Do que pensais Todos os homens São sujeitos Às mesmas leis Da natureza Todos nascem Com a mesma fragilidade Estão sujeitos Às mesmas dores E o corpo do rico Se destrói Como o do pobre Portanto Deus não deu A homem Algum Superioridade natural Nem pelo nascimento Nem pela morte Todos são iguais Perante ele Pergunta 807 Que pensar Dos que abusam Da superioridade Da sua posição Social Para oprimir O fraco Em proveito próprio Merecem ser execrados Ai deles Serão Por sua vez Oprimidos E renascerão Numa existência Em que sofrerão Tudo O que tiverem Feito Aos outros Sofrerem Bem amigos Esse capítulo Ele traz uma reflexão Sobre a parábola Da vinha do senhor Para quem não conhece Explicando bem Resumidamente O senhor da vinha Ele fazia convites Em diferentes horas Do dia Para que trabalhadores Fossem Se juntar A colheita E mesmo que O convite Fosse feito Um trabalhador Nas horas Finais Do dia Ele ganhava A mesma recompensa Que aqueles Que tivessem Chegado antes Desde que Ele tivesse Dedicação Tivesse Empenho Tivesse Disciplina Naquela tarefa Mesmo tendo Chegado por último E nós Espíritas Dentro da Interpretação Dessa parábola Somos considerados Um tipo de Trabalhador De última hora Já que nós Viemos bem Depois de Moisés Dos apóstolos De Jesus Para consolidar Um legado Que já foi deixado Mas O que o texto Fala É que embora A gente venha Por último A gente recebe A mesma recompensa Se a gente Trabalhar Com disciplina Com amor Com fé Para disseminar Essas verdades Universais Esse Esse amor Mesmo É isso que importa A gente vai evoluir Do mesmo jeito Até porque Muitos de nós Que estamos Encarnados Aqui hoje Fomos em outras vidas Os trabalhadores De primeira De primeira hora Ou até mesmo Aqueles que rejeitaram O trabalho Na primeira hora Mas agora Estamos tendo A oportunidade De cumprir De fazer parte Dessa seara Do amor Do bem De praticar Caridade A tolerância E como nós Somos todos Iguais Perante Deus Todos os dias Nós temos oportunidade De fazer diferente E de assim Recebermos as mesmas Recompensas Pelos nossos feitos Então que a gente Não tarde mais Para sermos Trabalhadores Do bem A favor do bem E a favor do amor Fique a reflexão Um abraço E até o próximo evangelho Tchau 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 Tchau